Senado aprova aumento de salários para os ministros do STF e para o chefe do Ministério Público Federal. O reajuste depende agora da sanção do presidente Temer e se ele concordar, os ministros passarão a ganhar mais de 39 mil reais por mês. Aumento para o STF pode gerar efeito cascata, com custo extra de 4 bilhões de reais por ano. Senadores que defenderam o reajuste alegam que esse gasto adicional será compensado pelo fim de benefícios, como auxílio aluguel para juízes. Jair Bolsonaro afirma que não era a hora certa para levar despesas. O presidente eleito disse ver com preocupação esse aumento de gastos às vésperas do início do novo governo. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, realmente é muito preocupante. Aumento de 16%, algo muito significativo e vai ter esse terrível efeito cascata, cálculos estimam em 4 bilhões de reais por ano. Por ano, não é? O conjunto do aumento tal. Em suma isso é muito preocupante e aquela história, vamos aprovar no final de um governo e empurrar a bomba para o outro. Porque isso vem do dinheiro público, né? Ou seja, o orçamento do STF, que já é bilionário, eu tantas vezes aqui apresentei os dados, os gastos, mostrei o número de funcionários, tudo aqui, né? Tem 222 funcionários por ministro, né? Foi tudo apresentado, tudo aquilo que ele quer. Em vez do STF dar o exemplo para o país de corte de gastos, não precisa ter tantos funcionários terceirizados como tem. Mostrar o país que está comprometido com as mudanças que o país precisa, o STF faz justamente o caminho inverso.